Este é o teu corpo. Quando está em plena ação, pode perder fluidos e eletrólitos. Agora existe uma forma conveniente de fornecer estes elementos durante e depois de os perdermos. Basta adicionar a água as pastilhas de hidratação ORS para obter uma mistura de eletrólitos. Ainda por cima são deliciosas. Disponíveis em embalagens de bolso em todas as boas farmácias e supermercados. Pastilhas de hidratação ORS. Pastilhas solúveis que sabem bem. E aí após a maior rega seed,